Galera, isso aqui é um exemplo de uma ligação para a utilização em obras, tá vendo? Deixa eu só ampliar aqui, ó. Fala, eletrotécnico e engenheiro eletricista. Vai tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas que muitos engenheiros e eletrotécnicos recém-formados têm quando o assunto é estudo de viabilidade técnica. O que é isso? Como proceder? Por que pedir o estudo de viabilidade técnica para a concessionária? Se esse assunto te interessa, já deixa o seu gostei, já se inscreve nesse canal. E quando terminar este vídeo, eu vou deixar um link aqui na descrição ou no primeiro comentário destacado, onde você vai baixar um formulário da concessionária Enio, onde você vai poder preencher as principais informações e anexar os outros documentos necessários para solicitar um estudo de viabilidade técnica. Tudo bem? Considere a seguinte situação. De repente uma construtora, ela pretende erguer cinco torres residenciais em um terreno, sei lá, um pouquinho afastado da cidade, em algum bairro por aí. Cinco torres. Digamos que cada torre tenha 90 apartamentos, né? Estamos falando de 5x9, 450 apartamentos. Você já imaginou a demanda de energia para atender todas essas residências? É muita, hein? Então, muito provavelmente, a concessionária local, ela não tem estrutura na rede elétrica pública da rua para atender tudo isso de imediato. Olha, tem como vir ligar aqui 400 medidores? Não tem como. Então, o que a concessionária pede? Antes de você começar o empreendimento, envie para a gente a sua necessidade técnica, a sua demanda, para que a gente possa fazer um estudo, uma análise, e ver se temos condições de te atender de imediato, ou quando, ou o que precisa ser feito, ou se vai ter custo repassado para você, o solicitante. Isso chama-se estudo de viabilidade técnica. Você já imaginou? Dois meses de entregar os apartamentos, e lá na concessionária pedir a ligação definitiva, e eles falaram, não, está maluco? Vamos ter que trazer aí uma rede de alta tensão, que fica, sei lá, 15 quilômetros daqui, para poder atender essa demanda. Isso aí, vamos precisar, no mínimo, de seis meses para fazer essa obra, e vai ter custo. E vocês vão ter que pagar uma parte dessa obra aí, dessa infraestrutura. Portanto, é exatamente o que se trata nesse vídeo. O que você precisa, o projetista, para solicitar esse estudo de viabilidade? O mais óbvio possível. Você vai ter que apresentar o projeto elétrico da entrada de energia, não interno. Não interno. O que interessa para a concessionária é do centro de medição para fora, dentro dos apartamentos, isso daí não tem interesse para ela, para a concessionária. Claro, essas cargas devem ser declaradas, mas aí é você, o projetista que declara em um formulário, com os devidos fatores de demanda, tudo certinho, conforme a região. Existem tabelas já prontas disso daí, que, aliás, eu tenho todas. E aí você precisa, olha, esse prédio tem 90 apartamentos, mais administração, mais quadro de bomba, que geralmente é separado, tá? O medidor da bomba de combate a incêndio do medidor da administração, tá? E os medidores das unidades residenciais ou comerciais, geralmente em prédios, às vezes dá-se o caso de UTR ter lojas comerciais, padaria, sei lá. Então, enfim, você tem que mandar para ela a relação de possíveis consumidores, né? Quantas unidades vai ter, relação de carga de cada unidade devidamente demandada e, no final, o projeto completo, né? O ramal de alimentação que vai descer pelo poste de concreto, geralmente, né? Tudo certinho, para que eles possam saber exatamente qual a demanda daquela unidade, daquela torre em específico, né? E somada às demais torres. Você vai ter que mandar tudo isso para a concessionária, juntamente com uma carta específica, essa carta que eu vou deixar para download, tá bom? Aqui na descrição vai estar para download. E aí, o que acontece? Você envia e aguarda a resposta deles. Geralmente, dentro de 30 dias, eles mandam um e-mail respondendo, geralmente. Pode levar mais tempo, pode ser que eles precisam de mais esclarecimentos, como, por exemplo, você construir cinco torres, você construir um shopping, demanda de vários outros documentos, de outras licenças, né? Junto à prefeitura, governo estadual, às vezes até federal. Então, pode ser exigido, a concessionária pode exigir de você essas licenças, essas documentações, para poder dar procedimento, procedimento, melhor dizendo, nessa análise, porque isso é trabalhoso, certamente. Concorda, não? Daí, eles vão te retornar, né? Dizendo, olha, vai precisar, não vai precisar fazer reforço na rede da rua, vai ter custo, não vai ter custo. Você tem interesse? Vem aqui assinar o contrato, pagar o boleto, o que lhe é devido, tá? E a gente, e eles vão estipular um prazo para que aquela obra seja feita. Tudo bem? Quando é condomínio de edifícios, geralmente, que precisa ter instalações elétricas, interna, com portes, cabeamentos, transformadores, na maioria absoluta dos casos, isso daí é feito pela própria construtora, tá? Depois de um projeto pré-aprovado pela concessionária, tá? Porque muitas das vezes, aqui mesmo na minha região, às vezes tem condomínio que tem 20 torres, você entra, tem quilômetros, né? Dentro do condomínio. Então, da portaria para dentro, todos aqueles postes que ficam na rua, os transformadores, iluminação pública, é feito, custeado 100% pela construtora. E depois, isso é doado para a concessionária, porque a manutenção, a partir do momento que ele é liberado a ligação definitiva dessa estrutura, que é energizado pela primeira vez, a partir dali, a manutenção, sim, é da concessionária. Só que o custeio é da construtora, beleza? Ela que paga os postes, o cabeamento, o transformador, o projeto, mão de obra, tudo. E depois, ela, mediante um acordo, ela doa tudo aquilo para a concessionária, para que a concessionária possa fazer a manutenção amanhã ou depois, se no transformador der problema, aí já não é mais com a construtora, tá bom? É assim que funciona. Beleza? Tá. Entregue tudo isso, vem a carta-resposta, só que o que acontece, depois que você tem a carta-resposta, olha, vai custar isso e tal, a construtora vai ter que pagar, não vai ter jeito, vai ter que construir os prédios, o shopping, seja lá o que for, uma indústria, a obra precisa começar e vai precisar de equipamentos elétricos, que é uma grua, né, elevadores de carga, bitoneira, né, o pessoal vai chegar ao momento que vai ter que usar vibradores na hora de encher as lajes de concreto, tá, então ferramentas elétricas, então se pede uma ligação para atendimento de obra, às vezes dá-se o caso, dependendo do porte da obra, às vezes dá-se o caso da construtora até já providenciar a estrutura definitiva e deixar lá um transformador já para atender a obra, no final, ela simplesmente tira aquele ramal que está naquele poste provisório, né, que é para atender a obra e coloca no poste de concreto definitivo. Inclusive, eu fiz uma gravação em uma edificação aqui próximo da minha residência que vai relatar, vai demonstrar com muita facilidade tudo o que eu acabei de dizer aqui, beleza? Sobre a ligação para a obra, só que nesse caso o poste e o transformador já é definitivo, porque não é uma, são só três torres, então não é uma carga extremamente, assim, absurda, então os caras já resolveram deixar lá o transformador definitivo. Tudo bem? Se essas informações te ajudou de alguma forma, te esclareceu, já deixa aquele like, se inscreve, se mesmo assim você ainda está inseguro e quer receber 22 projetos prontos para você usar como base para fazer entrada de energia residencial, mista, comercial, no meu site Luciano Freitas Cursos Online .com eu tenho um treinamento com 50 videoaulas onde eu ensino projetar uma entrada de energia, tá? Passo a passo, né? Tem até predial também e você pode receber, você irá receber já no oitavo dia oito projetos prontos para você, tudo em DWG desbloqueado, tem praticamente todas as combinações de medição indireta, tem projetos de até 31 medidores, né? Entrada coletiva residencial, tá? Tem várias combinações e eu tenho mais uma porrada aqui no meu computador que de repente eu não faço questão se você precisar de um ou outro sendo aluno, né? Eu não faço questão de te fornecer um desenho para você não ter o trabalho de desenhar tudo do zero, tá bom? Lembrando que isso daqui, tudo isso que eu falei é da concessionária Enio São Paulo, mas eu acredito que a maioria das concessionárias pelo Brasil afora deve seguir esses mesmos critérios aí para estudo de viabilidade, coisa e tal, falou? Não esquece de pegar aqui, de fazer o download do formulário que eu vou deixar aqui na descrição, é... onde está no primeiro comentário destacado ou na descrição do vídeo, beleza? Abraço, até a próxima! Galera, isso aqui é um exemplo de uma ligação para a utilização em obras, tá vendo? Deixa eu só ampliar aqui, ali está o poste provisório, o ramal está vindo, vindo aqui para o transformador dedicado. Na maioria das vezes, quando o consumidor pede um estudo de viabilidade, a concessionária já coloca um transformador definitivo para atender durante a obra. Aqui são três torres, está vendo? Então, durante a obra, aquele transformador fica atendendo. quando tiver chegar no momento de fazer a ligação definitiva, que nesse caso ainda está em construção ali, aí simplesmente ele substitui o ramal de ligação, né? Esse ramal fornecido pela concessionária, mais o transformador permanece. Entendeu? Isso aqui tem custo, tá? Isso aqui tem custo para a construtora. Não é de graça não, chama-se reforço de rede da rua que veio até ali, ó. Pode ficar mais caro se tiver que trazer um ramal de alimentação em média ou alta tensão de mais longe, né? Aqui provavelmente já tinha na rua, né? Dá para ver que eles só substituíram esse poste aqui, ó, e colocaram o transformador, tá? Vou passar mais informações aí sobre estudo de viabilidade, tá? Para casos como esse aqui, ó, edifícios, galpões, shoppings, tá?